Se eu vou fazer a construção da Lagrangiana, antes de fazer a construção dela, eu preciso saber qual é a equação que ela obedece. Necessariamente eu preciso saber qual é a descrição. Como é que eu determino uma Lagrangiana de um campo eletromagnético? Certo? Assim, se eu tenho a Lagrangiana, mas eu não sei o que fazer com ela, de que adianta? Além disso, o que seria a energia cinética de um campo eletromagnético? Aqui o nosso formalismo carece de alguma generalização. E essa generalização vai ser feita através do princípio de minimação. Que aí sim é uma das formas que a gente consegue ver pegando os nossos princípios da mecânica e tornando-nos mais fundamental, do ponto de vista mais fundamental, para que a gente faça toda a descrição. Então, ou seja, vamos comentar aqui sobre o princípio de minimação. Primeiro eu vou comentar ele. Primeiro eu vou falar do princípio de minimação para a partícula mesmo, porque vai ser importante, porque depois a gente vai fazer um princípio de minimação levando em conta o tipo de Lagrangiana que é a Lagrangiana do campo. E aí, para fazer o princípio de minimação do campo, é necessário que a gente entenda bem a ideia do princípio de minimação para o sistema de partículas mesmo, para derivar a equação de Lagrange natural. Ok? O princípio de minimação é o seguinte, a gente vê que as nossas equações de Lagrange, quando a gente analisa elas, o que a gente consegue perceber é o seguinte, essas equações de Lagrange, elas, na verdade, elas foram obtidas totalmente através da mecânica, certo? Segundo a lei de Newton, usando princípios mecânicos. Porém, essa equação já é uma equação conhecida na matemática. Ela é uma equação conhecida como um princípio de otimização. Então, a ideia é o seguinte, da mesma forma que quando a gente tem funções f de x, a gente, que, sei lá, representam o custo que uma certa empresa vai ter, ou qualquer coisa do tipo, da mesma forma que a gente consegue levar em conta processos de otimização, certo? Ou seja, imagina que esse caso aqui seja um custo. Se ele é um custo, o que seria conveniente para a gente? Seria conveniente que a gente conseguisse o menor custo possível para as nossas coisas. Então, se a gente consegue determinar a função custo, se a gente deriva ela com relação à coordenada igual a zero, a gente vai ter exatamente o ponto correspondente ao mínimo. Ou seja, processos de otimização são bem conhecidos, certo? E no caso aqui, essa equação é um processo de otimização de um funcional, certo? Que a gente vai dar o nome aqui de ação para a gente poder reformular a mecânica. Então, a ideia é o seguinte. Então, vamos voltar para um problema da matemática. Então, o problema da matemática que se relaciona com essa equação. O problema da matemática. Qual que é o problema? Imagina que eu tenho um funcional, certo? Eu tenho um objeto que ele faz o seguinte. Ele pega... Ele é uma função de funções, certo? Eu vou deixar isso claro aqui. Não é só para poder passar a ideia para não ficar abstrato demais. Então, imagina que eu tenho isso daqui, certo? Uma função de funções. O que o S é? O S é uma função que... Na verdade, vamos lá. Vamos por partes. Vamos lá. Se o f de x é uma função, o que caracteriza uma função aqui, no caso, em uma dimensão? Uma função é um objeto que pega um número real e retorna outro número real, certo? Uma função real aqui, no caso. O que seria esse funcional S? Esse funcional S, ele pega um objeto do espaço de funções, certo? Então, o que esse cara pega? Ele pega funções. Eu vou fazer um abuso de linguagem muito grande, ok, gente? Matemáticos, por favor, me perdoem. Mas o que ele faz? Ele pega uma função e retorna um número, ok? Isso, na verdade, não é nem muito complicado de se imaginar. Às vezes, tem muitas coisas fisicamente plausíveis da gente pensar de objetos que são dessa forma. Só para dar um exemplo, certo? De um funcional dessa forma. Integração. Esse aqui não vai ser tão bom. Imagina que eu tenha um funcional que seja o seguinte. Eu não vou escrever em termos de integral, porque senão vai mais complicado que ajudar. Imagina que eu tenha o seguinte. Eu fixo um ponto X1 e um ponto X2. O que seria um funcional? Uma função de funções. Porque a gente pode pensar o seguinte. Imagina que aqui é X1 e que aqui seja X2. E esse cara daqui, ele me retorna o tamanho da função, do comprimento, o tamanho da curva, na verdade. Vamos lá. O tamanho da curva entre X1 e X2. Ou seja, para cada função que você coloca aqui, que começa em X1 e termina em X2, o que ele faz é, ele calcula o tamanho, o comprimento de arco desse cara. Então, você colocou essa função em verde, ele chega lá e calcula. Dá, sei lá, 10. Você chega e fala, não, eu quero essa função daqui que eu vou colocar. Aí dá 20. Sei lá, para cada função que você coloca, ele faz uma integração, que é calcular o comprimento de arco, e ele te passa um valor. Você pode se perguntar, qual que é a função que eu coloco aqui que dá o menor valor de comprimento de arco? Certo? A gente sabe que a função que você teria que colocar aqui é qual função? É a função linha reta, que a gente sabe que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta, certo? Se o espaço é plano, obviamente. Então, ou seja, a noção de funções de funções não é uma coisa muito inédita, certo? O comprimento de arco é um exemplo disso, certo? Você passa uma função que vai te dar ali um certo caminho, que pode ter sido feito por um observador, por exemplo, e você calcula o comprimento de arco. No caso aqui, a gente está calculando, e obviamente, como fica evidente aqui, calcular o menor valor pode ser útil, porque eventualmente você quer saber qual que é o menor valor entre dois pontos. Na relatividade, isso é extremamente útil, certo? Passa o princípio geodésico. Então, assim, esse tipo de problema matemático é extremamente útil, certo? Problemas de otimização. Então, o que a gente consegue perceber é o seguinte, se você inventa um funcional que é dado por isso, certo? Sendo que aqui você coloca, o L eu estou colocando de Lagrangiana, certo? Mas imagina que esse cara daqui seja função de três coisas, seja função das coordenadas, das variações do tempo das coordenadas e possivelmente do tempo. Ok? Que a gente pode perguntar o seguinte, para cada L que eu coloco aqui, para cada função, essa integração não vai me dar um valor diferente. Porém, qual que vai ser o menor valor possível? Qual que é o L que eu tenho que colocar aqui para que o S tenha o menor valor possível? A gente pode elaborar esse problema. E para elaborar esse problema, qual que é a ideia? Para resolver isso, o que a gente faz é um princípio estacionário. O L que vai minimizar esse funcional vai ser aquele, no caso, vai extremizar, pode ser tanto deixar como mínimo quanto deixar como máximo, certo? A Lagrangiana que vai fazer esse serviço vai ser o quê? Vai ser a Lagrangiana que a variação em primeira ordem dela vai dar zero. Por quê? Pelo mesmo princípio de quando a gente pega a variação de uma função, certo? Imagina que você pega aqui uma função f de x, certo? Imagina que você pega aqui uma função, aqui y, aqui x, imagina que você pega essa função daqui como sendo o nosso f de x, certo? Esse cara daqui, que é um ponto de mínimo, o que caracteriza tanto esse ponto de mínimo quanto esse ponto de máximo? Esse ponto de mínimo e ponto de máximo é um ponto que a derivada é igual a zero. Ou seja, se você varia um pouquinho a sua função para um lado ou para o outro, em primeira ordem, essa variação dá zero, porque ela está exatamente no ponto extremo. Então, o que a gente vai acabar buscando é exatamente esse cara. E na prática, certo? Eu introduzi aquela ideia de deslocamentos virtuais, porque esse delta daqui, ele pode ser visto como uma espécie de deslocamento virtual. No caso daqui, é um problema matematicamente mais complicado, certo? Isso aqui envolve derivada funcional. Eu não pretendo colocar aqui todos os formalismos, eu vou simplesmente falar os procedimentos que são feitos, certo? Para que a gente consiga fazer exatamente o nosso problema. Então, a ideia que a gente vai fazer é o seguinte, o nosso princípio de minimação, o que a gente vai nos perguntar é qual que é a função lagrangiana que quando eu coloco aqui, qual que é a nossa função L, que quando eu coloco nessa integral, vai dar o menor valor possível da integral, certo? Para a gente poder responder isso, a gente vai fazer o seguinte, né? Como é que é, qual que é o status, como é que a gente vai fazer esse tipo de procedimento? A gente vai fazer o seguinte, né? Imagina, então aqui, imagina que eu tenho o nosso Q1, Q2, imagina que eu faço aqui um sistema de coordenadas com todos os Qs possíveis, certo? A principal, a gente pode ter vários Qs possíveis, Q1, Q2, Q3, por aí vai. A gente vai fazer o seguinte, imagina que, no caso, a gente tem aqui, aqui no caso, eu precisaria colocar o tempo fixado, aqui na verdade, todas as coordenadas em função do tempo. Então, imagina que aqui seja o nosso T1, imagina que aqui seja o nosso T2, e o que eu faço é o seguinte, imagina que a função lagrangiana que vai deixar esse cara com o menor valor possível, imagina que seja essa daqui, certo? Eu estou colocando um ponto de vista abstrato, certo? Isso daqui é uma curva no espaço de representações, enfim, é uma coisa mais abstrata. Mas imagina que essa curva daqui seja a curva que minimiza esse cara, ok? Seja a lagrangiana que eu tenho que colocar. Se ele minimiza, significa que se eu vario esse cara um pouquinho, bem pouquinho, o S vai variar quase nada em primeira ordem, exatamente porque esse cara está no extremo. Então, se eu faço isso daqui, imagina que eu faço isso daqui, vario um tiquinho, um tiquinho, um tiquinho, esse cara daqui não vai variar quase nada. Como é que eu posso, enfim, ou seja, e como é que eu vario esses caras daqui, certo? a ideia, a ideia por trás, o ponto é a lagrangiana, ela é uma função de Q das coordenadas e de Q ponto. Então, obviamente, como é que eu faço para variar a nossa lagrangiana? Como é que eu faço o seguinte? Diferentes lagrangianas, cada lagrangiana vai ser uma função diferente desses caras. Então, a forma de eu variar um pouquinho esse integrando para que eu vario por consequência funcional é fazer variações tanto de Q quanto de Q ponto, certo? Eu variar um pouquinho as coordenadas aqui, olha. Repara que nessa curva que eu peguei, olha, eu variei um pouquinho uma das coordenadas para baixo, eu variei outra um pouquinho para cima, certo? Fazer uma variação das coordenadas para que a gente obtenha aqui o nosso princípio de mínimo. Então, na prática, o que a gente acaba observando é o seguinte, o que a gente acaba observando é que a nossa variação em primeira ordem, que tem que ser igual a zero, ela vai ser igual a o quê? Variação entre T1 e T2 do nosso L de T, certo? A questão é que é o seguinte, obviamente, a gente está pegando um movimento, certo? A nossa ideia na mecânica é pegar um movimento que começa num certo tempo e termina num certo tempo. Então, os nossos extremos são fixados na hora de fazer esse tipo de processo, certo? Então, por consequência, esse cara vai ser igual a o quê? Vai ser, a gente tem que basicamente calcular qual que vai ser a variação da nossa Lagrangiana quando a gente muda levemente a nossa função Lagrangiana modificando exatamente as coordenadas, ok? Na prática, uma coisa que é importante é que é o seguinte, a nossa Lagrangiana, então o que a gente vai precisar calcular aqui na prática é a nossa variação da Lagrangiana quando a gente modifica levemente as coordenadas, certo? Da nossa Lagrangiana. A nossa Lagrangiana, como a gente viu, ela depende, certo? A nossa Lagrangiana ela é uma função. Ela é uma função de quê? T ponto e possivelmente do T, certo? E essas variações que a gente está fazendo são a tempo fixo. Então, olha só, se eu vario um pouquinho a Lagrangiana, se eu vario um pouquinho a Lagrangiana, só lembrando, esse delta daqui é só para poder deixar claro também, essa anotação é muito útil para poder falar que é a tempo fixo, ok? Para fazer aquela analogia com os deslocamentos virtuais que eu fiz com vocês na construção das equações de Lagrangian. O processo que eu vou fazer aqui é o seguinte, infelizmente é um processo de aceitação. Vocês vão ter que aceitar que a conta é feita assim intuitivamente, intuitivamente a forma é muito clara por que ela é feita desse jeito. Porém, o porquê matematicamente e rigorosamente é derivada funcional e a coisa, enfim, não tem nem porquê eu adentrar em nada especificamente a respeito disso. Então, olha só, se a Lagrangiana depende tanto do quê quanto do quê ponto, o que seria natural pensar se eu vario um pouquinho esses caras, como é que a Lagrangiana vai variar? Por regra da cadeia. E de fato, vai ser por uma regra da cadeia. Se a Lagrangiana depende dos quês, então aqui vai aparecer, certo? Uma derivada, opa, vai aparecer um del quê. Então, como é que se eu vario um pouquinho o quê, como é que a Lagrangiana vai se modificar? A Lagrangiana depende do quê, então vario um pouco o quê, certo? Regra da cadeia aqui. Aqui eu teria que somar em todos os entes. Certo? E aqui, mais derivada de L com relação a quê ponto, derivada do, variação um pouquinho do quê ponto. Ok? Isso aqui é intuitivo, certo? De forma geral, esse tipo de conta, ele só é chato de ser provado rigorosamente, mas é um tipo de conta que a gente bate o olho e fala, poxa, não deveria ser outra coisa. Se eu estou querendo saber como é que a minha Lagrangiana varia em primeira ordem, nada mais natural, certo? se ela depende desses caras e eu estou variando desses caras, de a variação ir pela regra da cadeia. De fato, isso acontece, mas só para justificar, existe uma formalização bem mais pesada para poder mostrar que isso funciona, ok? O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente não está variando a nossa trajetória ideal, a nossa trajetória que minimiza, que gera a Lagrangiana que minimiza. A gente não está fazendo isso modificando um pouquinho cada um desses ques? Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, eu posso falar o seguinte, olha, o meu Q, N, eu vou modificá-lo, certo? Que seria, por exemplo, o Q aqui correspondente a essa trajetória, eu vou modificar ele de uma seguinte maneira, eu vou fazer o meu Q se transformar em um Q', certo? Por quê? Porque eu estou pegando duas trajetórias ligeiramente diferentes, sendo que uma delas é a trajetória que minimiza e estou pegando as variações. Eu vou definir esse cara aqui dessa forma, olha, como sendo uma variação infinitesimal e esse Eta daqui é uma função. Espero que vocês concordem comigo. Se eu quero variar em primeira ordem uma certa função, qual que é o jeito de você fazer isso? Pega a função anterior, a função que você quer variar em primeira ordem e soma com uma função com um argumento infinitesimal, certo? Por quê? Porque esse cara daqui vai fazer uma contribuição pequenininha, somente em primeira ordem, ok? Por consequência, o nosso, da mesma forma, o nosso Q' também vai variar. Se o nosso Q muda, o nosso Q' também varia, ok? Por consequência, o nosso Q' vai ser o quê? Simplesmente a derivada desse cara aqui de cima. Porque, obviamente, esses caras se relacionam por derivada. Então, mais Epsilon derivada aqui do N. Reparem que esse cara daqui é, por definição, variação de Q. Por quê? O que é o Q novo? É o Q antigo mais o quanto variou. O que é o Q ponto novo? É o Q ponto antigo mais o quanto variou. Certo? E uma coisa interessante daqui, a partir dessa relação entre esse cara e esse cara, é que a gente tira que isso daqui é a mesma coisa que eu posso comutar esses caras. Certo? Porque, repara, aqui estou fazendo variação de uma variação no tempo desse cara. Certo? Através daqui, reparem que eu podia escrever esse cara como sendo o quê? D de dt de Epsilon eta. Certo? Por definição. É uma derivada. Esse cara daqui é exatamente o nosso Del Q. Certo? Então, daqui a gente chega mostrando isso. A gente mostra, inclusive, a relação entre a variação do Q ponto e do Q. Ok? Mas, bom, a partir disso, o que a gente faz? Eu vou, enfim, a gente chega aqui que a nossa variação da ação, que é igual a zero, certo? Que vai estar, no caso, escrita em termos da variação da Lagrangiana, que a gente tem que calcular. Primeiro, vamos calcular esse cara. Ela vai ser somatório em N de, olha só, vamos lá, aqui vai aparecer um derivada de L com relação a Q. Certo? Com relação a Q. N, que faltou o N, perdão, mais derivada de L com relação a Q ponto derivada de del Q N. Ok? Esse cara daqui é a nossa Lagrangiana, só reescrevendo em termos das variações que a gente já viu, que a gente consegue por conta dessas construções aqui. Agora, olha só, uma coisa que é importante é o seguinte, o Q ponto, obviamente, eu gostaria de, qual seria a forma mais interessante? Eu gostaria de pegar, quando eu falo, que se eu tenho a trajetória vermelha que é a ideal e eu modifico ela um pouquinho e ela varia em primeira ordem como sendo zero, certo? Porque a gente está em um ponto extremo, eu gostaria que essas variações fossem arbitrárias. Eu gostaria que para qualquer delta Q que eu escolha, qualquer delta Q, eu posso variar de forma pequenininha de qualquer forma possível, qualquer eta que eu coloco aqui tem que dar o mesmo resultado. Tem que dar o mesmo resultado. Então, o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de escrever o delta L como sendo proporcional a alguma coisa vezes delta Q. Pois bem, aqui, claro, o que eu espero fortemente é que todo mundo que vai vender a aula nesse momento já tenha visto em algum momento pelo menos o princípio de minimação. Estou só reconstruindo para mostrar a construção da coisa como um todo por questão de completeza. Mas eu espero que isso seja uma revisão para todo mundo, certo? Porque é mais fácil aproveitar os conteúdos. Então, pois bem, a forma da gente fazer isso, deixar proporcional a um delta Q, é fazendo o quê? Esse cara daqui é um objeto que é o primeiro vezes derivada do segundo. Então, eu consigo fazer uma regra do produto aqui, certo? Por consequência, a gente tem que o nosso delta L vai ser igual ao quê? Vai ser somatório em N, olha só, aqui vai aparecer delta L, delta QN, variação do QN. Aí, vamos lá, esse cara daqui por regra do produto vai ficar o quê? Vai ficar mais derivado do todo, certo? delta L, delta Q.N, variação do delta Q.N, e aqui, menos D de DT, delta L, delta Q.N, e o segundo. Ok? O que eu fiz aqui foi basicamente usar a regra do produto. Isso aqui é o primeiro vezes derivada do segundo. Então, eu escrevi esse cara daqui entre a derivada do conjunto menos derivada do primeiro vezes o segundo. Como esse cara daqui, como delta L está sendo integrado, e os extremos não se modificam, certo? Os extremos não se modificam. Então, aqui T1 e aqui T2. Como eu estou fazendo a tempos fixos, repara que se o tempo não modifica aqui, necessariamente eu estou pegando... Qual que é a nossa ideia de fazer esse princípio? Esses caras aqui são as trajetórias físicas. Se eu estou querendo descrever a trajetória de um corpo que começa num ponto, termina num outro ponto, obviamente, o que a gente está tentando descobrir é a trajetória como um todo. Mas o ponto inicial e o ponto final a gente já tem. Isso é feito a extremos fixados. E por que eu estou enfatizando isso? Porque nesse tipo de integração, repara que é o seguinte, aqui eu estou fazendo integral em relação ao tempo, eu posso fazer essa integral separando em duas partes, somatório em N dessa primeira parte, que é del L del QN menos D de DT de del L del Q ponto. Tudo isso daqui multiplicado por delta Q. Agora, olha só, esse segundo termo daqui, a gente vai ter uma integral no tempo de uma derivada total no tempo. Então, esse cara daqui vai dar o quê? Ele vai dar exatamente o termo que estava dentro da derivada na fronteira. Agora, delta Q não varia na fronteira. Por quê? Porque a gente está querendo pegar trajetórias físicas que partam de uma certa configuração e partam para outra. A gente quer saber a dinâmica entre a situação inicial e a situação final. Então, fisicamente falando, a gente exige um princípio que esse cara daqui seja igual a zero na fronteira. Certo? Como a gente quer que esse cara seja igual a zero pelo princípio de minimação para qualquer, para todo delta Q, a única forma de isso acontecer é se esse cara aqui no meio foi igual a zero. E como os Q são independentes, certo? Porque são coordenadas generalizadas, a única forma de cada um desses produtos daqui serem independentes é se cada um individualmente aqui dentro foi independente. E daqui, a gente estira. Eu gosto de colocar no sinal contrário, eu gosto de colocar a derivada total no tempo, eu gosto de colocar ela positiva, certo? Mas é uma preferência a gente chega nesse cara. Então, qual que é a ideia geral a partir daqui? Por que eu fiz essa construção? Porque as equações de Lagrange que a gente tem, elas podem ser vistas também matematicamente como uma equação de um processo de otimização. Isso nos mostra o quê? Isso nos mostra que o que a segunda lei quer nos dizer, que acaba culminando nesse cara, nas equações de Lagrange, o que a segunda lei quer passar para a gente é que a mecânica está tentando minimizar alguma coisa. Na prática, a gente só mostrou aqui que a mecânica quer extremizar alguma coisa. Para mostrar que é minimização, a gente teria que calcular a segunda variação do s, mas eu não vou fazer isso, certo? Porque o objetivo não é ficar fazendo a construção toda da mecânica analítica. Mas, enfim, ou seja, na prática, o que as equações de Lagrange estão fazendo para a gente, estão mostrando para a gente, via a primeira lei de Newton, que a gente deduziu, é que é um processo de minimização. Aí agora vem a questão que é o seguinte, opa, um processo de minimização não precisa, para falar que uma coisa está sendo minimizada, eu não preciso falar que tem força resultante, eu não preciso falar que tem massa, eu não preciso falar que ela é localizada, eu não preciso falar nada, é só um processo de minimização. Ou seja, eu consigo partir de uma forma mais geral, tentar fazer uma descrição lagrangiana do campo eletromagnético partindo de algum princípio mais fundamental que seja exatamente o princípio de minimação. Porque o princípio de minimação não leva em conta as particularidades de cada sistema físico. Ele é um sistema geral, um sistema geral que só depende da lagrangiana. Então, o que eu preciso fazer a partir disso, ou seja, para eu fazer uma descrição clássica de campos, eu preciso necessariamente partir desse cara. Necessariamente partir desse cara. Por quê? Porque eu sei que se eu parto desse cara, eu chego no ponto de vista da mecânica em uma descrição condizente com a primeira lei de Newton. Como eu sei que os sistemas são acoplados, um sistema influenciando o outro, nada mais justo do que partir do princípio de minimação para determinar a lagrangiana do campo eletromagnético, porque eu sei que no que diz respeito à parte da partícula, a coisa já vai estar bem feita. Então, eu consigo uma descrição consistente e completa. Ok? E tudo isso partindo, claro, do princípio de minimação. Só que a gente vai fazer, só que, enfim, então, o que a gente precisa fazer é basicamente isso. Agora, como a gente vai ver, eu vou mostrar isso para vocês, a lagrangiana de um campo qualquer, um campo, ele, obviamente, não é igual a uma partícula. É igual a um sistema pontual com massas e tudo. Então, por conta disso, a primeira coisa que eu vou tentar sugerir aqui para a gente fazer, certo? Que vai ser importante é que é o seguinte. Ok, dado tudo isso, eu vi que para poder fazer a descrição de um campo clássico, eu vou fazer isso via o quê? Via princípio de minimação. Então, princípio de minimação. Porém, eu vou fazer esse princípio de minimação como? Com qual lagrangiana? Qual vai ser a ideia? Ela vai ter exatamente a mesma forma? Vai ser um princípio idêntico? Porque, relembrando, é muito fácil a gente falar que a nossa ação é isso, sempre que a gente já sabe que as equações de lagrangia já parece o L aqui, todo bonitão, certo? Como é que é a lagrangiana de um campo? Ela tem a mesma natureza da lagrangiana de uma partícula, certo? Eu preciso saber para identificar como eu vou fazer esse princípio de minimação. Será que eu tenho que escrever esse cara de uma outra forma? Será que tem uma maneira mais conveniente de se escrever? Eu sei que eu vou partir do princípio de minimação. Eu sei que esse cara, realmente, o cara que eu vou colocar aqui vai ser a lagrangiana do campo eletromagnético ou de qualquer outro campo clássico, mas que eu estou usando o campo eletromagnético para fazer a construção. Porém, como é que esse cara vai ser colocado? Como é a construção? Como é que esse cara vai ficar aqui? Ok?